Oi, eu sou a Milo, e esse é o meu pet mágico Morpho, e ele pode formar em tudo que eu quiser! Bem-vindos a mais uma peça de teatro da escola! Esse ano, a peça será sobre as aventuras do Morpho! Rua! Eu sou um dinossauro muito, muito feroz! Milo, Morpho, me salve! Ah, não! Morpho! Morpho e um dinossauro também! Jim, dinossauro! Não, Morpho, agora eu sou você! Tudo bem! Corta! Vamos começar de novo! E ação! É, Morpho, o dinossauro! Morpho, o dinossauro! Viu aquilo, Yon? O Morpho está na peça da escola! Que tal a gente se fantasiar e se meter na peça? A gente vai poder pegar o Morpho porque ninguém vai saber que nós somos os bandidos! Bom trabalho, Morpho! E aí, ó! Uau! Uau! Bom trabalho, Morpho! Obrigado! Mas, espera um pouco Qual seria o papel de vocês? Eu sou o papai E eu sou... O prefeito, é claro Fala alguma coisa? Então, Morpho O papai está muito orgulhoso de você Vamos para casa E fim Espera Ah, os bandidos Finalmente te pegamos, Morpho O quê? A peça da escola foi incrível Onde será que está a minha estrelinha? Papai! Morpho! Socorro! Peraí Tem dois Morphos Vamos fugir Vila Morpho! Era só uma peça, Morpho Eu não posso morfar Por favor, morfem um dinossauro agora Por favor, não coma a gente Vamos, vamos soltar o outro Morpho É a Mila! Fomos enganados! Acho que já sei sobre o que vai ser a peça da escola do ano que vem Posso interpretar você, Stein? Olha, Jorn Eu tenho uma ótima ideia 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 Obrigado.